O que é o teu otário? Vamos assim, vamos assim O bagulho é louco, se liga que eu vou falar Isso é um duelo, então para de enrolar O bagulho é louco, se liga sem desespero Você afetou o Kevin, agora o brinquedo O bagulho é louco, se liga na moral Vem não me tirar que eu sou lá da Vila Natal O bagulho é louco, se liga que eu falo pra tu Respeita os moleques de Campina e Zona Sul O bagulho é louco, se liga que eu vou falar Vem com nós de mar, não vai desculachar Se liga meu parceiro porque é no sapatinho Corta o cabelo que cê tá com dois pezinhos Olha o que eu digo, preste atenção Faz a sobrancelha que parece um guidão E manda nudes, você como MC é um bom youtuber Agora eu vou dizer, presta atenção Aqui é Zona Leste, não é comédia meu irmão O bagulho é muito louco, nós tamo a milhão Nós tamo na GR6 agora pesadão Kevinho, eu vim aqui prestigiar E o brinquedo, eu nunca ouvi falar Caralho Pedrinha, caralho Caralho brinquedo Fica puto, fica puto E aí brinquedo, que porra é? Essa brinquedo? Ele tava brincando Essa ele ganhou Essa ele ganhou Mas aí, quero fazer aqui uma revanche Sexta-feira no meu show Filma, filma, filma Filma, filma, filma Filma, filma, filma Filma, filma, filma Filma, 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 filma